Os 15 anos do assassinato do jornalista Tim Lopes foram lembrados em um evento na sede da Associação Brasileira de Imprensa. Na ocasião, foi exibido o documentário Histórias de Arcanjo, produzido e roteirizado por Bruno Quintela, filho de Tim Lopes. A gente queria mostrar, falar um pouco da vida do Tim Lopes, não da morte. Acho que é o primeiro desejo que a gente teve, sabe? Ele ficou conhecido, infelizmente, para o grande público através da morte. A gente falou assim, pô, vamos falar da vida dele, a vida dele é tão rica, a vida dele é tão interessante. Tim Lopes foi assassinado na comunidade da Vila Cruzeiro quando usava uma câmera escondida para realizar uma reportagem sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes em bares funk. Sete criminosos foram condenados. Tim era considerado um homem destemido, um jornalista com alma de investigador, disposto a correr riscos para conseguir boas histórias. E algumas delas, Bruno fez questão de incluir no documentário. Quer uma aí, meu irmão? Vai uma balinha aí? Para mim, uma das maiores reportagens que ele fez foi com o custódio Coimbra, no JB88, quando ele passou três dias na rua, antes do fotógrafo, no caso, o custódio, chegar. Então, ele passou três dias na rua, com uma espécie de laboratório, só que o laboratório dele se tornava o próprio palco. Então, essa é uma matéria muito marcante para mim, porque ele conseguiu, ele tinha uns 40 anos já, então ele foi colar, ele foi ficar junto de meninos de rua. Então, podia ter um estranhamento com esse cara aqui e tal, então, rapidinho ele virou o tio. Na plateia, parentes de Tim Lopes, jornalistas e estudantes. Após a exibição do filme, houve uma mesa redonda, com a participação de Bruno Quintela, do repórter André Luiz Azevedo, do presidente da ABI, Domingos Meireles, e de Beth Costa, diretora da Federação Nacional de Jornalistas. A morte de Tim, segundo os jornalistas, foi um divisor de águas na cobertura policial do Rio de Janeiro. Uma das maiores mudanças aconteceu na segurança dos repórteres. Depois do Tim, as empresas realmente começaram a se preocupar com a segurança dos jornalistas. Não obrigá-los a fazer matérias que expunham os jornalistas a perigos. Eu acho que as empresas estão cada vez mais preocupadas com os coletes de segurança, os capacetes. Mas, principalmente, analisar os riscos envolvidos em cada matéria. O próprio jornalista está consciente que ele deve levar uma matéria, uma boa matéria, sempre com qualidade, com ética, com diversidade e pluralidade, mas que isso não pode expor a vida dele em nenhum momento. A morte dele foi um divisor de águas na questão jornalística, na cobertura das favelas, mas, por outro lado, as águas se juntaram, se uniram, para a gente tentar seguir o curso do que ele sempre quis, que é justamente a conscientização do jovem para a mudança. Bruno Quintela destacou o legado deixado pelo pai. Então, hoje, você vê os coletivos de jovens, Voz da Comunidade, Coletivo Papo Reto, eu acho que esse é o maior orgulho dele, esse é o grande legado. O jovem consciente, engajado, da luta, e que não vai ser fácil, sem depender de terceiros. A imprensa, claro, vai sempre estar do lado deles, é o que se espera. Mas eu acho que o maior legado é você perceber que o jovem que foi sempre esquecido e abandonado, hoje ele pensa com a própria cabeça e, mais, ele quer mudar.